O Brasil é o grande líder e protagonista na produção de alimentos para todas as nações. O nosso país possui mais de 850 milhões de hectares. Exatamente por essa razão, a nossa agricultura cresce e rende mais a cada ano. A pecuária, por outro lado, ainda sofre, mesmo diante de tanta matéria-prima e condições geográficas favoráveis para aumentar ainda mais a sua produção. Segundo a última pesquisa do Ministério da Agricultura e Pecuária, realizada juntamente com a FAO, a agricultura brasileira foi capaz de produzir 25 vezes mais proteína do que a pecuária. Sob o ponto de vista de produção de energia, a agricultura ganha novamente. São 37 vezes mais produção de energia se comparado com a pecuária brasileira. Sob o ponto de vista de eficiência da produção proteica, a agricultura brasileira produz 0,6 toneladas de grãos por hectare, enquanto a nossa pecuária só produziu 0,01 toneladas de carne por hectare. São 60 vezes menos produtividade da pecuária em relação à agricultura. E tudo isso numa área 2,6 vezes maior do que a agricultura, produzindo 137 vezes mais gases de efeito estúdio. Mas por que esses números são tão diferentes e impressionam tanto de forma negativa a pecuária brasileira? É possível produzir carne de forma mais eficaz e ajudar o Brasil no Desafio 2050? Não perca nosso último episódio da série Tecnologia da Produção e Segurança Alimentar. Tecnologia da Produção e Segurança Alimentar Tecnologia da Produção e Segurança Alimentar Tecnologia da Produção e Segurança Alimentar